Se meu coração ficar cansado de esperar E se por acaso eu me esquecer de te falar Peço encarecido o teu favor pra me encontrar E mais uma vez o teu amor eu vou cantar Teus caminhos conheci desde pequeno Tua graça me acompanha sem cessar Meu coração vai ao compasso do amor A minha vida te pertence, meu Senhor O Senhor fez em mim maravilhas Eu vou cantar os louvores do Senhor Pra que eu não me canse De uma oração eu vim fazer Pois a minha vida muitas vezes tem sofrer E eu nem sempre posso teus caminhos entender Mas por teu amor eu sei que ainda é bom viver Teus caminhos conheci desde pequeno Tua graça me acompanha sem cessar Meu coração vai ao compasso do amor A minha vida te pertence, meu Senhor O Senhor fez em mim maravilhas Eu vou cantar os louvores do Senhor Eu vou cantar os louvores do Senhor Obrigado.